Olá, eu sou Dejalma Zimmer, especialista em produtividade no campo. E hoje eu quero falar da profissionalização no tratamento de sementes. Eu sei, já falamos muito sobre isso. Falamos, inclusive, sobre os quatro pilares do tratamento de sementes. A semente, o tratador, o produto e a máquina tratadora. Tudo isso precisa ser muito bem planejado. E aí tem um detalhe que eu quero compartilhar com vocês. Muita gente me fala, ah, mas isso é para grande produtor, etc, etc. De forma alguma. Atualmente, as tecnologias para um bom tratamento de sementes, para um tratamento realmente profissional, estão ao alcance de todos, pequenos, médios e grandes produtores. Houve muita evolução nessa área. E o que eu quero dizer com isso? Mesmo que o seu volume seja baixo, que sua área não seja grande, não tem desculpa para tratar mal, até porque a qualidade do tratamento afeta a produtividade. Então, toda vez que você pensar em tratamento de sementes, dê atenção especial para as tecnologias da tratadora. Uma boa tratadora deve permitir uma boa limpeza, ser fácil de programar, proporcionar exatidão na dosagem e distribuir os produtos uniformemente nas sementes. Então, bora lá colher mais, pessoal! A Grasmec inova mais uma vez e profissionaliza o tratamento de sementes com a sua linha Pro. Máquinas que realizam tratamento em menores escalas e com alta tecnologia, podendo ser feita em lugares que não dependem de grandes estruturas. Trazendo muitos benefícios que irão elevar o nível da sua semente hidratada.